Se a porta está fechada pra você E tu pensas que tudo perdido está O caminho é estreito e te apontam Os espinhos que querem te maltratar A muralha vai surgindo a cada dia No horizonte que estás sempre a olhar Então pensas que o Senhor se afastou E sem fé não queres mais prosseguir Então descanse no Senhor e já comece a cantar O hino da tua vitória tu vai entoar Pois a muralha que tiver que a breve ela vai cair E a tua porta que é fechada Ele vai abrir Eita glória Deus vai abrir a porta meus irmãos Glória a Deus Bom dia Bom dia Bom dia a Pai do Senhor Descansa no Senhor A Pai do Senhor A Pai do Senhor Ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia bem especial Que Deus abençoe grandemente A cada um Em nome de Jesus Basta eu dizer Compartilhe Isso Inscreva-se no canal E compartilhe com ela O número de pessoas possíveis É sim E dê seu joinha Você vai estar ajudando a obra de Deus Nós vamos trazer uma mensagem agora E essa mensagem vai falar Exatamente sobre adoração O crente vence na adoração É sim A palavra de Deus é clara A palavra de Deus é perfeita Quando ela fala Que o crente vence na adoração E como Deus é tremendo Quando Ele fala conosco Exatamente através da sua palavra A palavra de Deus Ela é tão assim Tão maravilhosa Que por mais que você leia Sempre vai ter algo Para você descobrir No meio da palavra E ouvindo a pregação do pastor Newton Eu recebi uma palavra Tão forte no meu coração Que eu falei Meu Deus Que coisa tremenda Essa palavra A palavra abençoada Foi essa palavra aqui Que eu quero mostrar para vocês Palavra que a pastora Jó Sanete Vai ler agora Deixa eu só tirar aqui a tela Pronto Quero compartilhar Leia essa palavra É 2 Cronicas capítulo 20 Versículos 22, 23 e 24 Ora Quando começaram a cantar E a dar louvores O Senhor pôs emboscada Contra os homens de Amon De Moab e do Monte Seé Que tinham vindo contra Judá E foram desbaratados Aleluia Pois os homens de Amon E de Moab Se levantaram contra os moradores Do Monte Seé Para os destruir e exterminar E acabando eles E acabando eles com os moradores Do Monte Seé Ajudaram a destruir Uns aos outros Nisso chegou Judá A atalaia do deserto E olharam para a multidão E eis que eram cadáveres Que jaziam por terra Não havendo ninguém Escapado Nisso chegou Judá A atalaia do deserto E olharam para a multidão E eis que eram cadáveres Que jaziam por terra Não havendo ninguém Escapado Agora você presta atenção aqui O que aconteceu aqui Em Segunda Crônicas Você vai ver que Os Moabitas E os Amonitas E os da Montanha de Seí Se juntaram todos Para vir contra Josafá Aleluia E a notícia chegou para Josafá Dizendo assim Então os inimigos vêm aí Eles estão vindo agora E eles vêm em grande quantidade E já estão aqui Em Gedi Quer dizer, estão pertinho Está bem pertinho deles Atacarem a você E a palavra de Deus Vai dizer que Josafá temeu Ele teve medo Ele temeu Os inimigos Mas a palavra também vai dizer Que Josafá Chamou os moradores De Judá De Jerusalém Para jejuarem E quando eles jejuaram E buscaram a Deus Dizendo para Deus Senhor, nós não podemos com eles Eles são em maior número São mais fortes Mas o Senhor pode E aí Deus manda um recado Que está em 2 Cronicas Capítulo 20 Versículo 17 Dizendo Ficai quieto Ficai parado Não se preocupe Nessa peleja Não tereis que pelejar Eu pelejarei por vós E Deus E Deus ordena a Josafá Que vá ao encontro deles Só que aconteceu Algo extraordinário Que Josafá Coloca Os levitas Na frente dos soldados armados É uma formação de guerra Muito diferente Do que a gente imagina Um dos soldados mais fortes Vão na frente Para defender os fracos Que vêm atrás Agora eram homens Com arpas Com outros instrumentos Na frente dos soldados armados Mas aqui a palavra está dizendo Que Deus colocou Um espírito de confusão No meio deles Que quando eles chegaram No local onde deveria haver o confronto Os inimigos Eles Na cabeça deles Eles eram amigos Só que quando eles chegaram No lugar do confronto A palavra diz Que olharam para o outro E viram que eram inimigos Ou seja Os que estavam unidos Contra Josafá A palavra está dizendo Que Deus Desbaratou Quer dizer Desmontou A quadrilha Que tinha sido formada Para destruir Josafá Meu Deus E eles começaram A se matar E ali Pastor Eu repeti de propósito Sim Dizendo que ninguém escapou Ninguém havia escapado Morreram todos Eles se mataram Eles queriam tirar Josafá do trono Do trono Onde Deus Tinha colocado Josafá Aí a palavra Vai dizer o que? A palavra vai dizer Que Josafá Passou quatro dias Recolhendo os despojos Você sabe o que é isso? É ouro É prata É trigo É queijo É peixe Cavalos Mulas Celas Lanças Escudos Flechas Tudo o que eles traziam Porque eles vinham Acompanhados Dos seus reis O rei dos amonitas Dos moabitas Dos da montanha de Ceí Então eles vinham Trazendo Muita comida Para manter o exército Alimentado Para ter força Para enfrentar Josafá Josafá passou Quatro dias Com o povo de Judá Recolhendo tudo aquilo Aqueles que vieram Tomar Fizeram Foi abençoar mais Aleluia Você está recebendo Essa palavra aí Aleluia Você que está com questão Na justiça Você que acha Que porque Aquela pessoa Que está contra você Na justiça É rica Tem dinheiro Você está achando Que é alguma coisa? Após receba Essa palavra aqui Porque Os amonitas Os moabitas Os da montanha de Ceí Eram muito mais poderosas Do que Josafá Só que você Mas Deus Torna-se invencíveis Ninguém caminha com Deus Para não ser invencível A palavra de Deus Diz que nós somos Mais do que vencedores Em Cristo Jesus Aleluia E tudo o que Deus quer É sua adoração Tudo o que Deus quer É que você louve a Ele Quando você louva a Deus Deus fica feliz E manda você descansar Como mandou Josafá Deus disse Tenha calma Fique quieto Ele estava dizendo Não se mexa não Não precisa você fazer nada Josafá não puxou da espada Josafá só cantou E adorou E a palavra de Deus Diz em João 4 24 Diz o que? Deus é Espírito E é necessário Que os seus adoradores O adorem Em Espírito E em verdade Foi o que Josafá fez Adorou a Deus Em Espírito E em verdade E Deus recebeu A adoração Olha aqui o Salmo 29 Versículo 2 Atribua ao Senhor A glória que o seu nome merece Adore o Senhor No esplendor do seu santuário Aleluia Quando você adora a Deus Deus Ele vai receber sua adoração E vai lhe amar Qual é o pai Qual é a mãe Que não se agrada Da declaração de amor dos filhos É verdade Todos gostam Não é verdade Veja como Deus Repreende Aqueles que não sabem Adorar a Ele Que querem adorar a Ele Para Alegrar o coração Dos homens Não A sua adoração É para agradar a Deus Olha Isaías Capítulo 29 Versículo 13 O Senhor diz Esse povo se aproxima de mim Com a boca E me honra com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim A adoração Que me prestam É feita só de regras Ensinadas por homens É quando você vai fazer Aquela adoração Segundo as regras humanas E não deixa o Espírito Santo Lhe usar Para verdadeiramente Adorar a Deus Na beleza Da sua santidade Deus ama Quem o adora E Espírito em verdade Então que essa palavra Hoje Ela possa ter trazido Uma mensagem de Deus Para a sua vida Para o seu coração Está passando dificuldade? Adore Está passando luta? Adore o Senhor Por fim Não deixe de adorar É A sua confiança É uma forma de adoração É verdade Quando você diz Deus eu creio na tua providência Eu creio no teu poder Eu creio que o Senhor Vai chegar com providência Na minha vida Nesse instante Você está dizendo Para Deus Que você sabe Que o Senhor Tem o poder Para resolver Qualquer situação Aleluia Vamos orar agora E agradecer a Deus E pedir ao Deus O Senhor nos ensina A te adorar É verdade Da maneira que o Senhor Ama Da maneira que o Senhor gosta Então Amado Irmãos e irmãs Ore conosco agora Ore comigo E com a pastora Jossanete E que a nossa adoração Suba aos céus Ao coração de Deus Santo Pai Eterno e poderoso Deus Como nós gostaríamos Deus De ter muito mais Para colocar no teu altar Mas Pai Nós temos a nossa vida Sim Temos os nossos corpos Para te oferecer Como holocausto Vivo Deus Sim Porque somos Templo e morada Do teu Santo Espírito Então o desejo Do nosso coração É fazer aquilo Que te agrada Meu Deus Por isso Paisinho Querido Deus Amado Nós estamos pedindo Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Receba Deus A nossa adoração Oh Pai Receba o nosso amor O nosso carinho Porque nós te amamos Deus Amamos muito 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 Nos ensina a viver De acordo com a sua Santa vontade A tua palavra diz Que os nossos nomes Estão escritos Na palma da tua mão Deus Então que tuas mãos Poderosas Esteja a sustentar As nossas Nossas vidas Deus Porque o Senhor Diz assim Eu te sustento Com a minha destra Vitoriosa Com a tua mão direita Forte Sim E o nosso pedido Pai É para que o Senhor Faça Deus De cada um de nós Adoradores Que o adoram Em espírito E em verdade Pai Pai querido Deus amado Abençoa cada um Dos irmãos e irmãs Que estão passando Por lutas Deus Filhos e filhas Que não desprezam O teu nome Nem a tua palavra Que mesmo passando Por luta Glorifica o teu nome Exalta o teu nome E vive para ti Oh Paisinho Querido Deus Amado Abençoa Nossas ovelhinhas Deus Abençoa A mãe de família O pai de família Abençoa toda a família O vovô A vovó Os netos Os bisnetos As noras Os germos Abençoa 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 toda a família Estende a tua mão santa E derrama Sobre esta família As maravilhas Do céu As bênçãos Sem medidas Aquilo Deus Que está prometido Na tua palavra Nos ensina A fazer a tua vontade Nos ensina A caminhar Na tua presença Deus eu quero Nessa oração Intercessória Pedir que as portas Sejam abertas Para abençoar Teus filhos E tuas filhas Deus Que os celeiros Sejam cheios Que o Senhor Possa realizar O milagre Da multiplicação Deus abençoa Pai Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com tanto amor No coração Faz da pão da vida Uma igreja vencedora Que avança Ganhando almas Para o teu reino Fazendo a tua vontade Abençoa Paisinho querido Cada uma das irmãs E irmãos Enche sua boca De sorriso De um novo cântico Da tua presença Deus Tira Deus A tristeza E enche eles De sorriso Porque Deus Nós contemplamos A beleza Da tua santidade No poder Da tua criação Tu és o criador Dos céus E da terra E os nossos olhos Estão postos Em ti Deus Abençoa Pai Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa Os que pedem oportunidade Para ajudar A tua obra Abençoa Cada um Senhor Que ama essa obra Pois sabe Que ela é do teu coração É o nosso pedido Nesta nossa oração Cura os cancerosos Visita os doentes Nos leitos hospitalares Tu és restaurador de vida Tu és Deus Que fecha a sepultura Tu és Deus Deus que chama pelo nome Tu és Deus Que honra o teu povo Por isso estamos aqui Meu Pai Dizendo Pai querido Deus amado Abençoa a todos Em nome de Jesus Cristo Amém Paisinho Amém Como é o número de pessoas Cadê Coraçãozinho Cheio de amor Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por você Eita glória Deus abençoe Beijo nas nossas ovelhinhas queridas Fiquem na paz Tenha um dia muito abençoado Na presença do Senhor Até daqui a pouco No ponto do ar É Respirem santo 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 Obrigado.